Eu tive o privilégio de narrar aquele jogo aqui no Fox Sports. Que partida? Foi a melhor do ano? Do ano, sim. Três assistências, um gol. Foi muito importante para correr essa confiança aí para todos. E do time? Você acha que aquele também foi o melhor jogo contra o Salgueiro? Eu acho que contra o Bahia. O Bahia foi um jogo muito importante. Se nós pudermos realizar todo o jogo, foi muito importante. Lástima que não conseguimos um resultado positivo, mas fizemos uma grande partida, sabe? Hicimos um partido muito inteligente, que esperemos que o partido de volta seja positivo para nós. Apesar da derrota, você acha que foi um bom jogo ali, Dudu? Para nós, sim. O equipo de Bahia estava um pouco replegado atrás. Nos complicaram o contra-golpe. Mas tem que virar a página, tem que pensar no domingo que temos um grande partido. Depois pensaremos em quinta, que vai ser um partido decisivo para nós.